Olá pessoal, aqui quem fala é o Egeiro Agrônomo André, o último no canal Planta e Sem Mistério e o blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, eu estou aqui finalzinho do ano, esse vídeo provavelmente só vai para o ar em janeiro, mas é aqui sobre o pepino, vocês podem ver, temos pepino aqui no pé, isso mesmo, temos um pepininho aqui, tem outro aqui e finalmente sol, finalmente o sol chegou e chegou com vontade. O assunto de agora vai ser falar um pouco sobre desenvolvimento do fruto do pepino e colheita, gente, então vamos lá. Bom galera, continuando a série do pepino, então depois que começa a fase das florações, que eu já expliquei bem a floração, que vai estar linkado no vídeo aqui para vocês, agora a gente fala de desenvolvimento dos frutos do pepino, então o que acontece após a polinização, depois que os frutos do pepino, as flores femininas são polinizadas, com alguns dias a flor cai, ela fecha e cai, e aí começa a se desenvolver, aquele ováriozinho que você viu atrás, esse aqui, esse aqui por exemplo, eu acho que vai abortar, mas aqui um já começando a desenvolver, como vocês podem ver, e então ele começa o desenvolvimento relativamente rápido, isso mesmo, então vai começar a engrossar, vai começar a crescer, e quando menos vocês esperem, poucas semanas, geralmente em torno de até umas duas semanas, uma, duas semanas após a fecundação da flor, você começa a ter um pepino mais ou menos nesse porte aqui, no caso dessa variedade, o japonês comprido, ele vai ser mais comprido e fino, aquele de conserva geralmente é diferente, e assim vai, perfeito gente, então, mais ou menos em torno de duas, duas semanas e meia após a polinização, após a fecundação da flor, o fruto vai desenvolver, e vamos ter um fruto, no caso aqui, pronto para a colheita, esse aqui já está até ficando grande demais, gente, lembrando, o pepino, a gente colhe ele verde, a gente não colhe ele maduro, gente, isso mesmo, o pepino é colhido verde, ele maduro só para tirar sementes, ele não é tão gostoso assim, maduro quanto o verde, perfeito, então, agora aqui, quando chega nesse ponto, gente, o pepino, ele vai dando frutificação de forma sequencial, então, a gente vai ter alguns frutos maduros, outros novos para se desenvolver, e flores, como é o caso aqui, essa é uma planta que já está em processo final, é uma planta que já está entrando na fase final, menos flores agora, então, ela já está se encaminhando para o seu final de vida, por hora aqui, vamos colher esse fruto de pepino, eu vou ter que vir para o outro lado, porque ele está um pouquinho alto, gente, vamos lá, então, agora aqui, basicamente, o que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar muito cuidado, gente, na hora de colher, para não quebrar o pé, perfeito, então, você pode girar ele, ou com uma tesoura bem e, de levinho, você vai e tira, eu aqui, eu estou girando, até ele soltar totalmente, pronto, tirei sem quebrar o pé, eu fui girando, mas vocês podem ir com uma tesourinha também, olha aqui, olha que beleza de tamanho de pepino, em vaso, gente, então, está aqui, dá certo pepino em vaso? dá muito certo, está aqui o resultado, perfeito, vou tirar o outro também e já volto para mostrar para vocês, gente, vamos lá, vamos tirar o outro aqui, deixa eu botar no chão, olha aqui, vejam bem onde está a posição, se vocês forem cortar com a tesourinha, a faquinha, para não quebrar o pé, perfeito, então, aqui eu estou rosqueando, só para quebrar, sem quebrar o pé, pronto, tirei, rosqueei e tirei, sem quebrar o pé, está aqui, mais um pepininho, de bom tamanho também e ótimo para comer, está voando? vocês estão vendo isso daqui, gente, olha, essa pontinha aqui agora, isso pode acontecer alguns frutos de pepino, essa ponta que não desenvolveu direito, isso acontece quando a polinização é fraca, é uma polinização que não foi completa, foi poucos pôleis, não foi inadequada, não foi adequada, ou seja, faltou pólen, mesmo assim o fruto se desenvolveu razoavelmente, então, isso é um dos tipos de anomalia que pode acontecer, frutos que não tiveram desenvolvimento completo por deficiência na polinização, gente, então, está aqui, continuando, outra coisa interessante que acontece com o pepino, é o seguinte, principalmente em vaso, eu percebi isso no cultivo passado, que foi muito melhor, porque as condições do clima estavam muito mais favoráveis, é o seguinte, você tem vários frutos no pé, vários pepinos se formando no pé e sempre vai ter alguns que vão crescer primeiro, como vocês viram ali, nesse caso, o que acontece muitas vezes é o que? esses frutos que estão crescendo primeiro, eles vão meio que dominar, vamos dizer assim, o crescimento e vão, a planta vai jogar tudo para o desenvolvimento desses frutos, toda a energia e os nutrientes para o desenvolvimento desses frutos que vocês viram ali, enquanto os outros vão ficar meio que esperando, digamos assim, então, eles ficam assim, como vocês estão vendo aqui, se desenvolvendo muito pouco, até que tirem os frutos maiores, depois que a gente tira, colhe os frutos maiores, os pepinos maiores, aí eles começam a se desenvolver rápido, eu percebi isso, observei isso no cultivo passado, quero passar isso para vocês, para não estranharem, então, é muito interessante isso no cultivo em vaso, talvez no cultivo em campo, com maior disponibilidade de terra, de nutrientes e tudo, isso não aconteça tanto, mas no vaso, esse detalhe aconteceu, ou seja, quando tem um ou dois frutos em maior tamanho se desenvolvendo, os outros frutos param de desenvolver e ficam estacionados, esperando que a gente tire e os grandes colha, e aí sim, começa o desenvolvimento deles, né, a planta parece que destina toda a energia para os que já estão adiantados, e os outros ficam meio que em stand by, esperando, depois que tira, eles começam a se desenvolver rapidamente, pelo menos um ou dois, e o restante também volta a esperar, e assim vai, gente, Então, está aqui, ó, vários ovários que devem desenvolver agora, vamos aguardar, depois que eu tirei esses frutos, então deve ter mais alguns. Agora, para finalizar, alguns comentários, gente, esses pés vão produzir pouco, vão produzir pouco, pelo simples fato que a gente só está tendo sol agora, Então, o clima estava muito ruim, chuva atrapalhou demais a polinização, e eu não dei conta de fazer a polinização manual, não estava tendo tempo para isso. Então, só dessa última semana para cá, começou a fazer um sol realmente. Se tivesse feito esse sol desde o início da floração do pepino, provavelmente eu já teria colhido uns quase 10 frutos. Ou seja, dá certo o cultivo em vaso, eu recomendo todos a cultivar, principalmente no período em que as temperaturas estão nem frias demais, e nem excessivamente quente, e que não esteja chovendo excessivamente, que esteja batendo bastante sol, gente. Cultive seus pepinos em vaso, e eu ainda vou voltar mais para mostrar outros pés de pepino que eu vou fazer, para mostrar a diferença, gente, e outras variedades, ok? Se gostaram do vídeo, deem um joinha, e vamos cultivar pepino em vaso. O espaço ocupado é muito pequeno, perfeito? Mais detalhes estão nos demais vídeos da série, gente. Forte abraço a todos, e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui, e vou levar esses pepinos para fazer agora. Tchau, tchau!